Muito bem, as viaturas do governo do estado, as viaturas prometidas pelo governo do estado para essa troca, propaganda gratuita e mentirosa do governo do estado, mas não deixa de ser uma coisa boa, são viaturas novas, vão substituir as outras, mas são notícias boas, são notícias novas, não são mais viaturas, conforme o governador disse, mas são viaturas novas, que vão servir os nossos policiais militares, olha só, as novas viaturas da PETO, os pilotões especializados da cidade de Barreiras, dando mais segurança para os munícipes, para os moradores da região oeste da Bahia, as viaturas sendo renovadas, parte da frota sendo renovadas. Aqui na região, olha aí, Capitão Gama, comandante 84ª Companhia, passou um bom tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, portanto aí as novas viaturas da Polícia Militar aqui da região oeste da Bahia.